A vontade que eu já tenho Tenho os lábios mais que prontos para sorrir Tenho o coração em pulgas para amar De Bragança ao Alentejo É enorme este desejo de te reencontrar Eu sinto que a luz já espreita ao meu redor É tempo de viver a vida sem pudor Eu vou cantar até estar rouco e ver o sol reinhar Agora libertam-se as amarras Afinam-se as guitarras Seguimos vida fora Volta a dança, o sal e o bailarico Amar-se o manjerico A festa não demora Agora convocam-se as fanfarras Já se ouvem as cigarras Seguimos vida fora Porque até depois da noite triste O novo dia existe Esta nossa aurora A vontade que eu já tenho de te ver As saudades de te poder abraçar Quero respirar Lisboa Sentar numa dragoa Ver o Tejo correr livre para o mar Tenho os lábios mais que prontos para sorrir Tenho o coração em pulgas para amar Em Coimbra fui estudante E no Douro navegante Assim é meu Portugal Eu sinto que a luz já espreita ao meu redor Há tempo de viver a vida sem pudor Eu vou cantar até estar rouco E ver o sol reinhar Agora libertam-se as amarras Afinam-se as guitarras Seguimos vida fora Volta a dança O sal e o bailarico A marcha e o manjerico A festa não demora Agora convocam-se as fanfarras Já se ouvem as cigarras Seguimos vida fora Porque até depois da noite triste O novo dia existe Esta nossa aurora Agora libertam-se as amarras Afinam-se as guitarras Seguimos vida fora Volta a dança O sal e o bailarico A marcha e o manjerico A festa não demora Agora convocam-se as fanfarras Já se ouvem as cigarras Seguimos vida fora Porque até depois da noite triste O novo dia existe Esta nossa aurora Diga-lá qual é o melhor Do mundo É o português É o português Só mais uma vez Qual é o melhor Do mundo É o português É o português Só mais uma vez Qual é o melhor Do mundo É o português É o português No território nacional Nos Açores Nos Açores Ou na Madeira No português Em geral É bom A sua maneira E nos países Estrancheiros São os velhos São os velhos O ocupantes Estarás sempre Portugal Nos corações Estão os imigrantes É o português 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 O português Sem coração Sem coração Sempre ajuda Quem menos tem Nunca fechamos a mão Vamos só E olhar a cá E por pior Que nos façam Perdoamos tanto lá Porque somos português Porque somos portugueses E nós somos Portugal Digam lá qual é o melhor Do mundo É o português É o português Só mais uma vez Qual é o melhor Do mundo É o português É o português Digam lá qual é O melhor Do mundo É o português É o português Só mais uma vez Qual é o melhor Do mundo É o português É o português Digam lá qual é O melhor Do mundo É o português É o português Só mais uma vez Qual é o melhor Do mundo É o português É o português Digam lá qual é É o melhor povo do mundo, é o português, é o português Sou mais uma vez como o melhor povo do mundo, é o português, é o português Estou doente de amor e a razão da doença é minha, é uma gordinha, é uma gordinha Estou doente de amor e a razão da doença é minha, é uma gordinha, é uma gordinha Uma gordinha cheirosa conquistou o meu coração, me deixou alucinado, morrendo de paixão Mulher magra e gostosa é a razão da vida é minha, hoje eu quero uma paixão Vai ter que ser uma gordinha, estou doente de amor e a razão da doença é minha É uma gordinha, é uma gordinha, estou doente de amor e a razão da doença é minha É uma gordinha, é uma gordinha Cada mulher é uma estrela em forma de um coração, brilha quando quer carinho, apaga com a solidão Amo cada uma delas, mas todas têm o seu dia, hoje eu não abro, não vai ter que ser É uma gordinha, é uma gordinha, estou doente de amor e a razão da doença é minha É uma gordinha, é uma gordinha, estou doente de amor e a razão da doença é minha É uma gordinha, é uma gordinha, estou doente de amor e a razão da doença é minha É uma gordinha, é uma gordinha É uma gordinha, é uma gordinha, estou doente de amor e a razão da doença é minha Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Eu que sempre tive queda para mandar no jogo, hoje comandada sou eu por amor Eu amo-me, eu amo-me, não entendo como, se ele é o oposto de tudo o que eu sou Traitor não rima com fiel, nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Cada poro que me atrai, queria ter um para repelir Mas a atração fala um tempo mais, eu digo Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like por minha página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem um like por mim, não entendo como, se ele é o oposto de tudo o que eu sou Mas eu gosto dele Nem um like por mim, não entendo como, se ele é o oposto de tudo o que eu sou Eu que sempre tive queda para viver no sete, hoje a incerteza mora aqui também Não pergunto se o aceito para ter por perto, o que me faz mal, mas sabe tão bem Mas traitor não rima com fiel, nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Por que a poro que me atrai, queria ter um para repelir Mas a atração fala demais, eu digo sim Nem uma chamada, mas eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Never call me never go Mas eu gosto dele Never call me never go I like it Never call me never go Mas eu gosto dele Never call me never go Porque eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like por mim na página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like por mim na página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like por mim na página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Por favor, eis amor, deixa de mensagens De Instagram, Telegram, Stories e postagens Desiste, não viste Já partiu para outra, não há volta a dar Tudo bem, eu gostei, mas não me chegavas A ti mais, disseste, ai Foi-se a pedalada E agora, estás fora Outra bicicleta, deu-me outro pedal Tu já não chegas lá, mete isso na cabeça Sou aranha demais, para a tua camioneta Encaixa, encaixa, vai doer, nós sabemos Aceita, aceita, aceita que dói menos Tu já não chegas lá, não me apanhas na curva Faz por te conformar, és só que já deu uva Abaixa, abaixa, vai doer, nós sabemos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai, custa muito aceitar Somos todos iguais Se na vida perdemos Ai, eu também estive igual Doeu, mas não faz mal Coração está sereno Aceita que dói menos Photoshop, no teu blog Ainda publicas Queres mostrar, partilhar Que sou tu ainda Tudo é fake Só news fake Já estou noutra praia Onde me afogar Tudo bem, eu gostei Mas não me chegavas Perdi mais Disseste, ai, foi-se a pedalada E agora, estás fora Outra bicicleta Deu-me mais pedal Tu já não chegas lá Mete-se uma cabeça Sou aranha demais Para a tua camioneta Encaixa, encaixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita, aceita que dói menos Tu já não chegas lá Não me apanhas da curva Vais por te conformar És só que já deu uva Abaixa, abaixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai, gostamos de aceitar Somos todos iguais Se na vida perdemos Ai, eu também estive igual Doeu, mas não faz mal Coração está sereno Aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai Aceita, aceita, aceita que dói menos Aceita, aceita, aceita que dói menos Ai, 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 aceita que dói menos Desse mal que há em ti Foi veneno que bebi Foi difícil curar-me, reconstruir A me atuar-me, a resistir Eu sei que devo obedecer ao coração É tão difícil resistir a uma paixão O olhar penetrante que me cativou Mostrou-me o caminho para onde vou Não te conheço, mas não consigo resistir Vou e não penso no que vem a seguir Efeitiçado, sem saber se és infiel Sigo a teu lado, para o quarto do motel Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Depois de saber das tuas velhas paixões Consigo entender essas desilusões Procuras o caminho errado para esquecer Alguém que no passado só te fez sofrer Serei apenas motivo para a diversão Horas pequenas, intensas de paixão Sinto-me usado, mas não desisto de mudar Esse meu lado que desistiu de amar Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Pois afinal tu vais saber como vale a pena viver Não é só mais uma conquista Publica no teu Insta esta felicidade Reencontrar a verdade, sentir os batimentos Felizes os momentos Que apagam a saudade Que apagam a saudade Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Quero apertar, sentir, juntar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Alves ligamos à festa, não há jeito como esta A alegria está no ar Pregámos na concertina Ela é a nossa bonita E começamos a cantar Temos noivos, temos padres E aqui a tempo do sábado Só que queremos ver feliz Há festa, até mais não Até romper o serão E até temos um juiz Os quatro meninos Quem leva a mal É sempre uma grande festa Parece que é carnaval Os quatro meninos Quem leva a mal Há festa, a comédia Do melhor que é putado Os quatro meninos Quem leva a mal É sempre uma grande festa Parece que é carnaval Os quatro meninos Quem leva a mal Há festa, a comédia Do melhor que é putado Há metafonas e polícia E meninas com perícia Que também sabem brilhar Dizemos brincadeiras E fazemos matoeiras Até alguém tropeçar Esta é a nossa missão É sempre uma grande festa É sempre uma grande festa Parece que é carnaval Os quatro meninos Ninguém leva a mal Há festa, a comédia Do melhor que é putado Os quatro meninos Ninguém leva a mal É sempre uma grande festa Parece que é carnaval Os quatro meninos Ninguém leva a mal Há festa, a comédia Do melhor que é putado Eu sou português Tenho orgulho Nas minhas raízes No meu Portugal Eu sou português Tenho vaidade Nas minhas origens Minha terra natal Nascido e criado Em terras de camões Amo o nosso fado Bom vinho às tradições Como um português Sou conquistador Nas minhas batalhas Sempre fui um vencedor E se tu és português Grita comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh E se tu és português Grita comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sou português Tenho orgulho Nas minhas raízes No meu Portugal Eu sou português Tenho vaidade Nas minhas origens Minha terra natal Por onde passo Levo a nossa tradução Sou português Digo com o coração Fico feliz Por poder dizer Que Portugal Foi quem me viu nascer E se tu és português Grita comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh E se tu és português Grita comigo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu sou português Tenho orgulho Nas minhas raízes No meu Portugal Eu sou português Tenho vaidade Nas minhas origens Minha terra natal Eu sou português Eu sou português Tenho orgulho Nas minhas raízes No meu Portugal Eu sou português Tenho vaidade Nas minhas origens Minha terra natal Eu sou português Eu sou português Tenho orgulho Nas minhas raízes No meu Portugal Eu sou português Tenho vaidade Nas minhas origens Minha terra natal Eu nunca fui Apenas mais um Foram poucos minutos E mais os segundos Deixaram-me assim Um beijo inconstante E um toque suave E um toque suave Em um instante Sensação estranha De amor de verdade Trescentos e sessenta e cinco dias por ano Mil quatrocentos e quarenta minutos 60 segundos por minuto Mil milésimos por segundo Vinte e quatro horas por dia Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor 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 antiga Os relógios não param E juntos aqui estamos Mais velhos, mais puros Com o passar dos anos E num doce beijo No tocar dos lábios Os beijos são mais curtos Mas o amor é mais sábio Trescentos e sessenta e cinco dias por ano Mil quatrocentos e quarenta minutos Sessenta segundos por minuto Mil milésimos por segundo Vinte e quatro horas por dia Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Pois tu és o meu amor 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 antiga Eu te amo 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 E não sei mais que te diga Eu te amo Pois tu és o meu amor Tu e eu Correm as horas Correm as horas De repente anoitecer Mas não quero sair Mas não quero sair daqui Não vou regressar assim Sem poder Sem poder Te dizer Que te quero Vou ficar aqui A olhar para ti Diz-me apenas que sim Apenas que sim Apenas que sim Nem precisas falar É só ver e tocar Deixa sentir O meu beijo Vai-te sorrir Diz-me apenas que sim Podemos tentar Desencar Só tens de encostar Nos teus lados Nos meus lados E voar Alguém te dizer 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 Mas não quero sair Mas não quero sair Sente daqui Não vou regressar assim Sem poder Te dizer Que te quero Vou ficar aqui A olhar para ti Diz-me apenas que sim Diz-me apenas que sim Apenas que sim Nem precisas falar É só ver e tocar Deixa sentir O meu beijo O meu beijo vai-te sorrir Diz-me apenas que sim Diz-me apenas que sim 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 Nem precisas falar Diz-me apenas que sim Diz-me apenas que sim Mais se sentir O vão ficar Aqui Aqui Sem anos são para lembrar Amália lá vai Lisboa Ouvindo Ouvindo a canção do mar Cantando o fado Malhoa Perguntavas com que voz Com alma Com ilusão Do cais da ribeira A foz Na rua Do capolão E Lisboa E Lisboa É com certeza Uma casa Portuguesa A marchar Lá na avenida O que eu Santo António peço Nem às paredes Confesso Que estranha Forma de vida Se quando a marcha Passar Ouvires Amália Cantar Um fado Sobre a cidade Liberdade Se Lisboa Se enlaçasse Uma gaivota Voasse Do terreiro A liberdade Como os amantes Do tejo Se reviveres Um desejo Nos becos Nas escadinhas Então Lisboa É amor A dar-lhe beber A dor Na casa Da mariquinhas Pelos bairros À noitinha Ela cantava Foi Deus E uma lágrima caiu Ao confessar Erros meus Nesta saudade Guardada No coração Alfacinha Amália Sempre Lembrada Amália Sempre Rainha E Lisboa É com certeza Uma casa Portuguesa A marchar Lá na avenida O que ao Santo António Peço Nem às paredes Confesso Que estranha Forma de vida Se quando a marcha Passar Ouvires Amália Cantar Um fado Sobre a cidade Se Lisboa Se enlaçasse E uma gaivota Voasse Do terreiro A liberdade A liberdade Como os amantes Do tejo Se reviveres Um desejo Nos becos Nas escadinhas Então Lisboa É amor A dar de beber A dor Na casa Que diga de mar Da merda A mar Na casa da mariquinhas Então Lisboa é um morador De beber a dor Na casa da mariquinhas Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Tenho um segredo Dentro do peito Eu não consigo dizer que te amo Que te quero Eu tenho medo Que não me aceites Por isso é que vivo tão calado Em desespero Eu não consigo Ganhar coragem Mandar mensagens Estou a enlouquecer Eu não consigo Abrir meu peito Eu não aceito Estou a sofrer Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te beijar Boa, Boa, Boa Tenho um segredo Em minha alma Eu não consigo Falar-te deste sentimento Eu tenho medo Que não me queiras Faltar coragem Por te dizer Que te amo tanto Eu não consigo Ganhar coragem Mandar mensagens Estou a enlouquecer Eu não consigo abrir meu peito, eu não aceito, estou a sofrer Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, meus seres é minha rainha Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, para ser-te a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Se eu pudesse te beijar, apenas por um segundo, eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar, faria tudo na vida, para ser-te a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar Baile na aldeia, que noite quente de verão Deus enviou-me a dona do meu coração Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a brigar Cá, 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 cárimbora Essa dança é tão boa Cá, 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 cárimbora Que a nossa história começou Mulher tão bela Agarradinho O meu José Malhoa Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a brigar Cá, 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 cárimbora Cá, cá, cárimbora Cá, cá, cárimbora Essa dança é tão boa Cá, cá, cárimbora Cá, cá, cárimbora Essa dança é tão boa Cá, cá, cárimbora Cá, cárimbora Cá, cá, cárimbora Senta a energia Senta a energia que ela traz Fecha os olhos Senta a paz Que ela tem para nos oferecer Senta a energia que ela traz Fecha os olhos Senta a paz Que ela tem para nos oferecer Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua Teus olhos brilham tanto esta noite Iluminam o nosso quarto por inteiro Vem dormir no meu peito e suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua Como a lua vejo o sol e o mar Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua A lua, tu e a lua Tu és a minha lua Eu, tu e a lua Tu és a minha lua Teus olhos brilham tanto esta noite Eu, tu e a lua A lua, tu e a lua A lua, tu e a lua Tu és a minha lua Teus olhos brilham tanto esta noite Tu és a minha lua Eu, tu e a lua Teus olhos brilham tanto esta noite Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua Primeiro nos encontramos E cruzamos nosso olhar O efeito que sentimos Teve um efeito bilateral Depois no segundo encontro Veio o toque de cristais No terceiro estavas louco E a pouco e pouco já querias mais E eu disse Relax, relax Não é tudo de uma vez Relax, relax Até passares o nível Vamos lá com calma Vem-te com carinho Não penses logo naquilo Toca-me na alma Para o caminho Não penses logo naquilo Boy Te quer dizer Te quer dizer Coração está tranquilo Te quer dizer Te quer dizer Não Não penses logo naquilo Primeiro nos encontramos E cruzamos nosso olhar O efeito que sentimos Teve um efeito bilateral Depois no segundo encontro Depois no segundo encontro Vem o toque de cristais No terceiro estavas louco E a pouco e pouco já querias mais Eu disse que eu disse Relax, relax Relax, relax Não é tudo de uma vez Relax, relax Até passares o nível Vamos lá com calma Bem devagarinho Não penses logo naquilo Não penses logo naquilo Toca-me na alma Prepara o caminho Não penses logo naquilo Boy Relax, relax Não penses logo naquilo Não penses logo naquilo Não penses logo naquilo Não, não Te quer dizer Te quer dizer Coração está tranquilo Te quer dizer Te quer dizer Te quer dizer Não Não penses logo naquilo Boy Não penses logo naquilo Boy Não penses logo naquilo Não penses logo Não penses logo naquilo Boy A menina Mariquinhas Passa o tempo namorando E vai dando umas voltinhas Com o Gonçalo e com o Fernando Quando vai a passear Com eles para o jardim A malta ao vê-los passar Começa a cantar assim A malta ao vê-los passar Começa a cantar assim Ora está com o Salo Ora está com o Nando Ora está com o Nando Ora está com o Salo Quando está com o Salo Não está com o Salo Quando está com o Nando Não está com o Salo Gosta de ir conçá-lo, quando está conçá-lo, não está conçá-lo. Ela é muito convencida, gosta muito de curtir, e lá vai levando a vida, só para se divertir. Coisa mais linda não é, ver o seu atrevimento, curte largo quando está, com os dois ao mesmo tempo. Curte largo quando está, com o sal e com o nando, ao mesmo tempo. Ora está conçá-lo, ora está conçá-lo, quando está conçá-lo, não está conçá-lo. Gosta de ir conçá-lo, quando está conçá-lo, não está conçá-lo. Quando está conçá-lo, não está conçá-lo. Ora está conçá-lo, ora está conando. Ora está conçá-lo, ora está conçá-lo. Quando está conçá-lo, não está conçá-lo. Gosta de ir conçá-lo, gosta de ir conçá-lo. Quando está conçá-lo, não está conçá-lo. Quando está conçá-lo, não está conçá-lo. Quero voltar onde eu te vi. Eu quero chamar de novo por ti. Numa tela pintei o teu lindo sorriso. E de novo voei ao teu paraíso, sem nunca desistir. Procurei-te no escuro. No retrato encontrei o nosso futuro. Ó, não vás embora. O mundo lá fora pode mudar. Ó, não vás embora. O teu coração ainda me pode amar. Outra vez Tu estás tão longe E eu tão perto de ti Teu beijo é distante Já não o posso sentir Oh, oh, não vás embora O mundo lá fora pode mudar Oh, oh, não vás embora Teu coração ainda me pode amar Outra vez Oh, oh, não vás embora O mundo lá fora pode mudar Oh, oh, não vás embora Teu coração ainda me pode amar Oh, 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 não vás embora Oh, 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 não vás embora Teu coração ainda me pode amar Quero voltar onde eu te vi Eu quero chamar-te novo por ti Eu já cansei de estar cansada de lutar Por quem não luta por nada Não deu E o tempo que te dei não volta a dar Escutem-me de estar esgotada E assim programei meu coração Ensinei-lhe a dizer não Ser juiz do seu destino Para ti Para ti a bandeira vou erguer Pode ser que a saibas ler Na poeira do caminho Faz-te a vida À direita tens a saída Ela enfrenta o mundo que gira E avançou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai-se a vida Amar, aprender, ajudar Mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai-se a vida Viver, dividir-te, eu ser Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Eu já cansei de estar cansada De lutar Por quem não luta por nada E assim programei meu coração Ensinei-lhe a dizer não Ser juiz do seu destino Para ti a bandeira vou erguer Pode ser que a saibas ler Na poeira do caminho Faz-te a vida À direita tens a saída Ela enfrenta o mundo que gira E avançou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai-se saber amar Aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver Dividir-te, eu ser Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida À direita tens a saída E ela enfrenta o mundo que gira E avançou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar Aprender a perder a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver Dividir-te, eu ser Depois multiplica Faz-te a vida 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 Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Vou ter de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado, estou a chegar Tum-tum-tum Tum-tum-tum Vem abrir a porta Acho que é paixão Tum-tum-tum Tum-tum-tum Sente a batida do meu coração Tum-tum-tum Tum-tum-tum Vem abrir a porta Vai ser bem melhor Tum-tum-tum Tum-tum-tum Tu que estás sozinho e não tens ninguém Bem não tenhas medo de falar de amor Pois quando se ama é tudo verdadeiro Ficas sem jeito, sentes calor Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Vou ter de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado, estou a chegar Tum-tum-tum Tum-tum-tum Vem abrir a porta Acho que é paixão Tum-tum-tum Tum-tum-tum Sente a batida do meu coração Tum-tum-tum Tum-tum Vem abrir a porta Vai ser bem melhor Tum-tum-tum Tum-tum Tum-tum-tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum-tum-tum 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 Vai ser bem melhor Tum-tum-tum Tum-tum-tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum-tum Tum-tum Tum-tum-tum Vem abrir a porta Acho que é paixão Tum-tum-tum Tum-tum-tum Sente a batida do meu coração Tum-tum-tum Tum-tum-tum Vem abrir a porta Tum-tum-tum 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 Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum-tum-tum Tum-tum-tum P- You are your A-A-Avião A-A-Avião Tu eus A-A-Avião A-A-A-Avião A-A-A-A-Avião Sou teu comandante Sou teu comandante A-A-A-Avião Sou teu comandante, sou teu comandante Avião, aeroporto, aeroporto de paixão Esse teu cockpit, bem fora do limite Todo no ar, todo no ar E as tuas asas, baby, deixa o meu airplane Pronto a voar, sem descolar Deu jeito ultra leve, deixa-me em jet lag Em modo skyfall, em modo skyfall E a tua cauda, bum, aeronáutica Faz minha torre de controlo, perder o controle Tu és um ah, ah, avião Tão, 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 tão Tão escoaçante Tu és um ah, ah, avião E eu não, não, não Te quero distante Do teu comandante Do teu comandante Ah, ah, avião Sou teu comandante Sou teu comandante Ah, ah, avião Aeroporto Aeroporto de paixão Tua fuselagem up E alta voltagem, girl Provoca-me um blackout Eu fico em blackout E eu contigo, love Fuzzy around the world Check in and check out Check in and check out Teu jeito ultra leve Deixa-me em jet lag Em modo skyfall Em modo skyfall E a tua cauda, hum, aeronáutica Faz minha torre de controlo, perder o controle Tu és um ah, ah, avião Tão, 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 tão Tão escoaçante Tu és um ah, 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 avião E eu não, não, não Te quero distante Do teu comandante Do teu comandante Ah, ah, avião Sou teu comandante Sou teu comandante Ah, 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 avião A aeroporto A aeroporto de paixão Avião A aeroporto de paixão 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 Obrigado.